Olá pessoas, o meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal e hoje tem super ultra mega lançamento da Amand por aqui a nova linha Amand Botanic Beauty lançamento assim fresquinho pra vocês, fresquíssimo e essa linha vem com uma proposta super diferente em relação aos outros produtos da Amand então se você quer saber já vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho e vamos lá conferir esses dois produtinhos novos da Amand e essa linha vem com uma proposta super legal porque é uma linha que é 94% de origem natural sem contar que as embalagens elas são biodegradáveis então assim, é uma coisa muito legal que a Amand fez mesmo se preocupar com esse lado, com essa coisa mais verde que a gente precisa realmente dos olhos mais atentes pra isso principalmente porque eu vou contar uma coisa legal da embalagem aqui pra vocês mas eu vou ler porque é bastante informação o legal, gente, é que as embalagens elas são recicláveis e eles dizem que tem uma produção com PE verde de cana de açúcar mais um aditivo que ele é oxibiodegradável que acaba acelerando a biodegradação do plástico e reduz de 450 anos, gente, pra 8 anos o potencial de biodegradação dessas embalagens essas linhas elas são entre 91% a 97% as fórmulas de todos os produtos da linha naturais então eles estão bem com essa pegada verde é uma linha liberada pra no pool, é uma linha vegana então ela vem com essa proposta natural que a gente adora e sem contar, gente, que no pool, né, eu fiquei bem chocada com a linha ter bastante produtos no pool se não me engano os shampoos eles são low pool, mas o restante é no pool e eu fiquei impressionadíssima com essa proposta, com essa ideia da Mandy vocês já sabem, né, gente, eu pensei nossa, o lançamento da Mandy, eu já fico empolgada e aí um de vocês me mandou no Instagram que era um lançamento no pool eu fiquei mais empolgada ainda, gente eu falei, preciso, preciso ver esse lançamento com os meus próprios olhos e conferir se isso é no pool e preciso trazer pro canal e além de toda essa proposta reciclável que é super, super legal, vegana, no pool também vou falar pra vocês da proposta de cada máscara mas, gente, olha essa imagem, isso aqui é reciclável só isso que eu tenho pra dizer, tá? essa aqui é a máscara verdinha ela tem uma proposta de trazer força e resistência pros fios então ela é uma máscara mais voltada aí pra fios que estão quebradiços e fracos já a versão branquinha, ela promete trazer de volta a hidratação, a maciez e o brilho do cabelo então ela é indicada pra cabelos que estão ressecados e opacos quando eu vi essas embalagens na loja gente, quase sorteio porque elas são muito bonitas, muito bonitas elas chamam muita atenção foi a primeira coisa assim que eu olhei eu falei, cara, que coisa perfeita e além dessas embalagens das máscaras serem lindas vocês precisam ver as outras embalagens de shampoo, gente são em formato de folha vocês não fazem ideia são muito, muito lindos mesmo e gente, quando a gente para pra pensar as embalagens ainda são recicláveis, né? então além de bonitas são recicláveis e são perfeitas pro meio ambiente porque diminuem muito o tempo de biodegradação também então é bem legal mesmo toda essa proposta da Amende com as embalagens e elas são aqueles tipos de embalagens que você quer deixar no banheiro de tão lindas que elas são eu acho que a Amende tem arrebentado demais se tratando de embalagem na composição da máscara verdinha a gente vai encontrar os principais ativos que são o óleo de monói que é um óleo mais nutritivo o extrato de alecrim e gengibre que são ótimos antioxidantes e os derivados de alfarroba que são humectantes então eles vão ajudar a manter a água no cabelo só que a gente também encontra outros ativos nessa máscara a gente encontra o óleo de coco como um agente nutritivo a proteína da soja hidrolisada que é um agente super reconstrutor e o amendo de milho e o extrato de flor de tiaré como agentes hidratantes já na composição da máscara branquinha a gente encontra o óleo de moringa que é super nutritivo e vai ajudar a criar um filme protegendo o cabelo o extrato de jasmin que também é um antioxidante e também ajuda a reter a água no cabelo e os açúcares de raízes que eles vão ajudar a reter a água no fio e vão devolver elasticidade e esses são os ativos principais dela na composição a gente não encontra outros ativos eu acho que é uma composição mais voltada mesmo pra concentração desses ativos principais que a marca propôs vamos lá começar aplicando a verdinha vou aplicando e vocês já sabem que eu vou começar falando de cheiro porque é um vício ela tem o cheiro de capim e limão é um cheiro meio de mato mas também é bem cítrico só que o cheiro dela é perfumado então não é uma coisa assim só capim e limão só sabe eu sinto um perfume um aroma assim mais de fragrância mesmo a consistência dela é de pasta mesmo ó não cai do pote de jeito nenhum e aí quando eu vou pegando ela vai caindo devagar e gente olha isso olha essa consistência ela é uma pasta como se fosse uma pastinha mas é bem cremosa bem deslizenta sabe uma nova palavra eu invento ela aqui gente deslizenta a marca fala pra tirar o excesso de água do fio e eu já tirei e olha gente essa quantidade já deu pra essa metade toda do meu cabelo espalhou bem fácil e agora o cheiro do capim e limão sabe o cheiro de limão tá subindo mais quando você espalha ela fica bem com essa coisa meio cremosa assim que eu aplico eu sinto que ela dá uma molhência pro meu cabelo não é uma super desmaiada no fio na aplicação mas só de encostar no meu cabelo eu já sinto que o meu cabelo dá uma molhecida e agora eu vou enluvar com vocês gente eu terminei de enluvar e eu achei que assim ela é absorvida bem pelo cabelo olha meu cabelo absorveu bem mesmo ele não tá com nenhum esbranquiçado sabe parece que ele sugou o produto eu achei incrível o rendimento da máscara porque eu usei bem pouquinho gente eu usei minha espátula menor e peguei uma espátula menor pra esse lado e uma espátula menor pra esse lado então eu achei que rendeu bastante ele espalhou super pelo meu cabelo e eu acho que ela funcionou melhor aplicando no cabelo úmido mais pra molhado eu só tirei realmente o excesso de água no meu cabelo então meu cabelo ainda tava bem úmido e ela funcionou melhor porque vocês viram gente ela tem uma consistência bem pastosa ela tem uma consistência densa não é assim super super grossa mas é uma coisa como se fosse uma pasta que quando você vai espalhando ela fica mais cremosa eu gostei bastante dessa consistência não vou mentir pra vocês e acredito que ela é super culpada na questão do rendimento da máscara agora eu vou deixar a máscara agindo por 3 minutinhos como sempre a amende é incrível pra isso o tempo de ação das máscaras sempre em 3 minutinhos que eu adoro que é aquele tipo de máscara potente que você consegue usar no banho então agora vocês já vão ver o resultado e ela me deu gente um resultado de reconstrução e é uma reconstrução potente eu consegui sentir o meu cabelo muito mais encorpado os fios ficaram mais grossos mesmo sabe e me deu uma sensação de mais volume ficou muito brilhoso e super selado e o cabelo ficou bem alinhadinho agora eu só vou fazer a aplicação da versão branca que é a que é pra cabelos ressecados e opacos o cheiro dela é um pouquinho mais gostosinho do que o outro acho que o outro tem uma coisa mais limpeza sabe uma coisa mais planta presente e esse aqui não esse daqui ele é perfumado ele é um pouquinho adocicado bem lá no fundo só mas ele tem um pouquinho de cheiro amadeirado também presente eu achei o cheiro bem agradável o amadeirado não é forte nem o doce é forte eu achei ele super equilibrado mas eu vou falar pra vocês que a diferença principal é nessa consistência olha isso gente completamente diferente da outra é uma consistência muito mais fluida mas ela é extremamente lisinha ela não é um fluida que vai caindo do pote mas mesmo assim ela é como se fosse uma manteiga uma margarina sabe ela é bem bem lisinha mesmo eu já tô chocada pela diferença de consistência de uma pra outra gente porque a outra a verdinha ela é bem grossa como vocês viram e essa daqui eu achei ela bem bem lisinha sabe o meu cabelo tá úmido eu só tirei o excesso de água então ele ainda tá com a pontinha um pouco mais molhada e o meu cabelo gente essa daqui já é a outra ó vocês podem ver que o meu cabelo já absorveu esse daqui parece que eu gostei desmaiou o cabelo já sabe por ela ter essa consistência mais lisinha e um pouco mais fluida mais levinha na verdade ela não é uma consistência tão densa mas tem essa diferença entre ela e a outra eu já senti que eu gastei um pouco mais de produto dessa branquinha aqui do que da verdinha a verdinha eu achei que eu gastei bem menos gente eu terminei de aplicar de enluvar e realmente o que eu posso concluir pra vocês é o meu cabelo absorveu ela bem rápido tanto é que foi o que eu falei pra vocês eu encostei a máscara desmaiou na hora o cachorro o cachorro derreteu o cachorro derreteu nossa gente o que tá acontecendo com a minha vida que eu tô confundindo umas palavras assim muito sem noção meu Deus do céu eu achei que eu gastei mais quantidade dela do que da outra mas mesmo assim o rendimento dela é bom eu peguei a quantidade normal que eu costumo usar no meu cabelo então foi uma colher e meia desse lado e uma colher e meia desse lado vou deixar agora ela agindo o tempo de pausa dela de 3 minutos e aí eu vou enxaguar e vocês vão ver agora o resultado ela me entregou um pouco de hidronutrição mas não foi exatamente uma hidronutrição eu senti que foi uma nutrição só que uma nutrição leve sabe aquela nutrição que não chega a abrir sua curvatura nem nada na verdade ela ajudou a definir o meu cabelo também senti que ela deixou o cabelo super ultra mega selado deixou o cabelo macio e leve e ao mesmo tempo deu uma boa reduzida no volume sem contar que o cabelo ficou muito muito brilhoso mesmo vocês sabem que a gente consegue encontrar a Mandy com facilidade mas é uma marca que geralmente ou a gente encontra nas lojas cosméticos ou a gente acaba encontrando online o preço delas é um pouquinho mais salgado como eu sempre falo pra vocês de a Mandy é em torno dos 40 reais eu falei em alguma vez que pra Mandy ser perfeita só faltava ser liberada pra no pool que as máscaras eram low pool mas faziam um tratamento super legal e que eu gosto bastante de tratamentos no pool porque eu não sinto tanta necessidade de ficar sempre usando shampoo low pool então parece que a Mandy tipo que ouviu o que eu tava falando sabe porque além de trazer um tratamento todo no pool ainda trouxe um tratamento que é vegano e ainda assim ainda trouxe um tratamento que é todo natural que é muito legal sem contar as embalagens recicláveis toda essa proposta bem verde que é uma coisa muito importante que a gente precisa sim se atentar a isso porque o nosso ambiente também sofre muito com as embalagens e com as coisas que a gente descarta então assim a Mandy pensou nisso tudo e trouxe uma linha com essa proposta e eu simplesmente amei eu amei que a Mandy me ouviu eu amei os produtos eu amei os resultados eu gostei bastante mesmo gente vocês sabem então não tem por que mentir pra vocês aqui e a realidade é que eu fiquei encantada com os dois resultados então assim eles conseguiram manter a qualidade de produtos deles porque eu achei que toda essa linha é bem parecida com a Mandy Milenar sabe então toda aquela qualidade que eles entregaram naqueles produtos da Mandy Milenar eles também trouxeram nessa eles conseguiram deixar os produtos no pool conseguiram trazer propostas bem relevantes pra essa linha eu achei que a aplicação é super fácil que tem um tempo de pausa muito bom que é um tempo daqueles rapidinhos que a Mandy sempre coloca e nesse tempo de pausa ela sempre consegue cumprir o que ela promete as máscaras cumpriram tudo o que elas prometeram também todas as propostas outra coisa que eu achei muito legal foram as propostas dos produtos que são realmente demandas que a gente vê que sempre aparecem que é cabelo danificado cabelo ressecado então eu gostei bastante deles se preocuparem com isso de trazerem essas duas propostas nas máscaras da linha eu queria deixar bem claro aqui que isso daqui poderia ser público porque eu tô falando isso tudo tá parecendo que eu tô pintando uma coisa linda maravilhosa da Mandy mas isso não é público gente poderia poderia ser sim tá Mandy mas não é e com isso eu quero dizer pra vocês que eu sou realmente fã da Mandy eu já era fã porque eu sempre usei produtos da marca e agora eu sou mais fã ainda porque nós temos produtos da marca liberados pra no pool super naturais veganos e recicláveis então assim gente para tudo a Mandy levou meu coração os produtos da Mandy entregam qualidades incríveis e acaba valendo a pena investir nesses produtos da marca e esse foi o vídeo de hoje gente mas eu vou contar um negócio pra vocês aqui não vou mentir pra vocês eu não sei quantas duas eu gosto mais cada uma tem sua proposta e elas são bem diferentes e eu gostei muito do resultado das duas mas eu quero saber de vocês vocês já viram essa linha por aí já testaram contem tudo aí pra mim embaixo e também quero saber de vocês se vocês ficaram interessados mais pela branquinha ou mais pela verdinha e eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje do vídeo de hoje e se vocês gostaram já sabem deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau